Fala Nassarro Brunega, tudo tranquilo? Espero que sim! Vim fazer tipo um resumão do dia, vou trazer todas as notícias do Vitória do dia de hoje Vou comentar também, vou falar sobre as notícias Então, mas antes de continuar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se for inscrito E também ativa as notificações que é muito importante, deixa o seu like aí Também compartilha, beleza? E deixa o seu comentário também embaixo Então, começando, vou falar sobre o Wallace O Vitória tem interesse em manter o zagueiro Wallace no elenco para 2022 No entanto, o clube vive um momento de indecisão com relação ao futuro do atleta Porque o Vitória foi rebaixado para a Série C, como todos sabem O time teve uma acentuada queda na receita Então, com isso, o Vitória vai ter dificuldades para pagar o salário do Wallace para a próxima temporada Porque o Wallace ganha um salário muito alto, então o Vitória vai ter muita dificuldade Eu quero que o Wallace fique, acho que o capitão tem que ficar Porque ele ali é uma liderança dentro e fora de campo E tem experiência e também conhece o Vitória muito bem Eu acho que ele tem que ficar, o Vitória tem que fazer um esforço para manter o atleta Mas se for fora do comum O salário dele for fora do comum Não tem o que fazer mesmo E o Wallace vai acabar saindo do Vitória O presidente interino, Fábio Mota, afirmou nesta quinta-feira que existe a possibilidade, sim Do atleta continuar no clube, desde que encontre um patrocinador Então eles precisam de um patrocinador para bancar o salário do Wallace Vale ressaltar também que o Fábio Mota está fazendo um grande trabalho Em pouco tempo ele está fazendo um bom trabalho no Vitória Continuando, agora eu vou falar sobre o Walter Boll Esse cara aí, esse atacante que está trazendo uma dor de cabeça para o Vitória O Vitória está tentando pagar essa dívida junto ao Boca Juniors de 180 mil dólares Referente ao Walter Boll para não ser punido pela FIFA Walter Boll, vale lembrar, ele jogou no Vitória em 2018 Então o presidente interino que está em exercício, Fábio Mota Atualizou a situação do Walter Boll Ele disse que o departamento jurídico do Vitória vem conversando Tanto com o advogado de Walter Boll Tanto também com o Boca Juniors Mas as cifras e os valores são muito altos Ele disse que depende de vender algum jogador Para tentar solucionar isso Com relação ao Boca Juniors, ele disse que avançou Mas em relação ao Walter Boll ainda não Então depende de o Vitória vender algum jogador Para tentar quitar essa dívida Um dinheiro que o Vitória está tentando receber Explicou também o Fábio Mota Que um dinheiro que pode chegar Pelo percentual da venda de Diego Rosa O jovem volante que estava no Grêmio E foi revelado pelo Vitória Que foi comprado pelo grupo City Que administra o Manchester City Da Inglaterra Então esse dinheiro será usado Para quitar esse débito com o Walter Boll Então esse dinheiro que vai entrar no Vitória Já vão usar para pagar o Walter Boll Então ele até comentou O Fábio Mota Que ele tem esse dinheiro Para entrar do Diego Rosa E é com esse dinheiro que eles estão planejando Pagar o Walter Boll Mas ele disse que não sabe Quando que esse dinheiro irá entrar Esse recurso vai entrar no Vitória É então rapaziada O Vitória também vai ter uma nova fornecedora Para fabricar as camisas da marca Negro O contrato com a Bomache Será recidido de forma amigável E nova empresa assumirá a produção Da linha de produtos do Rubro Negro Baiano Então vai ter mudanças aí Também teve um vazamento aí Das camisas antes do Vitória anunciar oficialmente E esse pode ser um dos motivos Que veio a ter essa rescisão de contrato E aí um jogador que quase pintou no Vitória Foi o Ricardinho Um velho conhecido da torcida Que o Vitória já tentou algumas vezes a contratação Ele está de saída do Botafogo Mas ele recusou a proposta do Vitória O cara não quer jogar no Vitória O Vitória sempre tenta ele Mas ele dificulta Sempre ele faz dificulta E não vem para o Vitória mesmo Ele já é sonho antigo do Vitória O Vitória tentou mais uma vez contratar o Ricardinho Ricardinho está com 36 anos de idade Ele é ídolo do Ceará E disputou a última Série B pelo Botafogo Mas ele não teve muitas oportunidades Atuando pelo Botafogo Jogou apenas 11 partidas Ele agora está livre no mercado Não quis vir com o Vitória Aí o Vitória eu acho que também Por isso que o Vitória acabou fechando com o Jadson E o Ricardinho não veio Acho que já fechou com o Jadson E dificilmente o Ricardinho também vai vir para o Vitória Ele recusou Não vai vir Eu acho que é um bom jogador Um jogador experiente Mas ele não quer jogar no Vitória E recusou a proposta do Vitória Agora o Jadson vai ser o nosso camisa 10 Tomara que ele faça uma grande temporada Então é isso Essas foram as notícias do Vitória de hoje Deixa seu like Inscreva-se no canal se não for inscrito Ative as notificações Compartilhe Torne-se membro do canal também E vamos Léo